Olá, tudo bem? E na prática de hoje eu trago um vídeo para que a gente possa magnetizar a prosperidade na nossa vida através do uso da chama violeta. Convido você então a sentar-se confortavelmente, fazer algumas respirações profundas e confortáveis e acompanhar o som da minha voz neste poderoso decreto. Em nome de Deus Pai, em nome de São Germão, em nome dos príncipes, arcanjos e anjos da fartura, prosperidade e abundância, em nome da minha poderosa presença eu sou e da minha luz pessoal e da poderosa chama violeta Eu peço agora a intercessão divina na minha vida financeira e profissional. Eu quero e sou merecedora da satisfação de todas as minhas necessidades, suprimento em abundância, entregue a toda a minha vida. Eu quero a ressurreição e a vida das minhas finanças. Eu quero em minhas mãos e em meu mundo toda a abundância cósmica necessária para a minha subsistência. Eu quero aqui e agora e para sempre a libertação de toda a limitação econômica e financeira através da transmutação das energias de escassez em abundância com a poderosa atuação da chama violeta. Eu magnetizo, 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 magnetizo aqui e agora todo o dinheiro que eu preciso. Eu magnetizo, magnetizo, magnetizo aqui e agora todo o suprimento que eu preciso. Eu magnetizo, 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 magnetizo aqui e agora todas as oportunidades que eu preciso na minha cidade, no meu país, em todo o planeta e o universo. Gratidão está feito, está selado na luz de Saint Germain.